Olá, eu sou a professora Ana Bretas, do campus Una Guajajaras, e eu coordeno um projeto de extensão intitulado Plantas Medicinais e Fitoterápicos, uma troca de saberes. A proposta do nosso projeto de extensão, ela surgiu em um cenário onde nós observamos um avanço da prática da fitoterapia. Esse avanço, ele pode ser justificado pela facilidade de acesso às plantas medicinais e aos fitoterápicos, devido ao seu amplo comércio, pela divulgação do uso desses recursos terapêuticos através de meios de comunicação, pela dificuldade de acesso da população à assistência médica e farmacêutica em nosso país, pelos custos dos medicamentos industrializados, por uma consciência ecológica que impulsiona os consumidores a utilizarem produtos naturais, e, finalmente, pela crença equivocada de que se tratam de recursos terapêuticos isentos de efeitos indesejáveis e desprovidos de toxicidade ou contraindicações. É diante desse panorama, então, que destaca-se a importância da difusão de informações aos usuários sobre o uso correto das plantas medicinais, no que diz respeito à sua indicação, à qualidade das matérias-primas vegetais utilizadas e ao preparo das formulações caseiras. Cabe, por fim, ressaltar que muitas plantas medicinais têm efeitos adversos e podem, inclusive, provocar interações, seja com outras plantas ou seja com medicamentos sintéticos. Diante disso, então, surgiu a proposta para o nosso projeto de extensão, cujo principal objetivo é desenvolver ações educativas que promovam o uso eficaz e seguro das plantas medicinais e fitoterápicos. Para alcançar esse macro objetivo, nosso projeto está apoiado em três pilares. O primeiro pilar é a elaboração de um relatório sobre o tema plantas medicinais e fitoterápicos através do levantamento bibliográfico em documentos oficiais e artigos científicos. A construção desse relatório pelos nossos alunos vai promover o desenvolvimento do conhecimento sobre o tema. Além disso, os nossos alunos participantes do projeto de extensão também devem criar conteúdo para a página do Instagram, fito__una, explorando esse importante recurso de comunicação para alcançar o nosso público-alvo. Por fim, nosso terceiro pilar é o desenvolvimento de uma ação junto a um projeto que já acontece na penitenciária Nelson Gria, no município de Contagem. Nessa penitenciária, líderes comunitários levaram um projeto para a implantação de uma horta medicinal e nos buscaram para fornecer um conhecimento técnico, acadêmico, sobre o uso dessas plantas medicinais. Então, em parceria com os líderes comunitários e idealizadores da horta medicinal localizada na penitenciária Nelson Gria, nós vamos fornecer uma relação das plantas medicinais que podem vir a ser cultivadas no local. Além disso, já existem algumas espécies que estão sendo nesse momento cultivadas e essas espécies que já estão em cultivo nessa horta medicinal na penitenciária Nelson Gria vão ser devidamente identificadas pelos nossos alunos participantes do projeto e, a partir desse processo de identificação etnobotânica, nós iremos também elaborar uma cartilha que vai ser entregue aos responsáveis na penitenciária Nelson Gria, contendo orientações sobre como fazer o uso dessas plantas medicinais, as indicações de uso, as formas de uso e preparo, os possíveis efeitos adversos contra indicações e possíveis interações medicamentosas. Até o presente momento, nossos alunos têm então trabalhado na elaboração desse relatório através da leitura dos documentos oficiais que regulam o uso das plantas medicinais e fitoterápicos no Brasil e também de artigos científicos nos quais tenham sido desenvolvidos propostas, estudos para comprovação da eficácia e segurança dessas plantas medicinais e dos fitoterápicos. Então, nesse momento, os nossos alunos têm trabalhado na leitura desses documentos e construído um relatório científico a partir do desenvolvimento do seu próprio aprendizado. Além disso, nossos alunos também têm feito um outro levantamento bibliográfico, esse agora referente àquelas plantas medicinais que já vêm sendo cultivadas na horta da penitenciária Nelson Gria, para que, até o final do projeto, nós consigamos entregar uma cartilha com as orientações sobre o uso dessas plantas medicinais. Paralelamente, nossos alunos extensionistas têm ainda produzido material para divulgação na nossa página do Instagram. Nossa página, ela conta atualmente com 31 publicações. A página, ela foi inaugurada no semestre passado, quando o projeto foi ofertado pela primeira vez. Ela tem 471 seguidores. Nesse semestre, nossos alunos já produziram três publicações. Uma sobre o hortelã-pimenta, a segunda sobre o funcho e a mais recente sobre a aça-peixe. Os próximos passos, as próximas ações que deverão ser conduzidas pelos nossos alunos participantes são, então, a criação de novas postagens para alimentar a página arroba-fito-underline-muna, a finalização e a entrega do relatório sobre as plantas medicinais e fitoterápicos, a elaboração e a entrega de uma relação com indicações de mais plantas medicinais que podem vir a ser cultivadas na horta da penitenciária Nelson Gria, e, finalmente, a finalização e a entrega da cartilha com as orientações de uso de plantas medicinais já cultivadas na penitenciária aos responsáveis pela horta medicinal. Eu agradeço a sua atenção e agradeço também a oportunidade me dada pela instituição de coordenar esse projeto. Até a próxima! Tchau!